Se entrares ao meu anjo alguma vez na solidão onde eu sonhava em ti, ah, voto uma saudade aos belos dias que a teus joelhos pálido vivi. Adeus, minha alma, adeus. Eu vou chorando, sinto o peito doer na despedida, sentir o mundo é um deserto escuro e tu és minha vida. Só por teus olhos eu viver podia e por teu coração amar e crer. Em teus braços minha alma unir a tua e em teu seio morrer. Mas se o fado me afasta da aventura, levo no coração a tua imagem. De noite mandarei-te os meus suspiros no murmúrio da aragem. Quando a noite vier saudosa e pura, contempla a estrela do pastor nos céus. Quando a ela eu vou ver o olhar em pranto, verei os olhos teus. Mas antes de partir, antes que a vida se afogue numa lágrima de dor, consente que em teus lábios, num só beijo, eu suspire de amor. Sonhei muito, sonhei noites ardentes, tô boca beijar, eu o primeiro. A aventura negou-me, mesmo até o beijo derradeiro. Só contigo eu podia ser ditoso. Em teus olhos, sentir os lábios meus, eu morro de ciúme e de saudade. Adeus, meu anjo, adeus. Adeus, meu anjo. Amém.